Bom dia, gente do grupo. Gente do grupo, eu tô aqui pra dizer pra vocês terem cuidado, se policiar, tá? Usar suas máscaras, tá? Aqui no hospital tá cada vez pior. A gente subiu agora com a Belarda do Santos, abriu as portas de novo pra Covid, tá? Só que agora tem um novo vírus, o valeriante. Ele com três dias, como diz o doutor, três dias já é o óbito. Ele é mais agressivo do que o corona. Então, gente, bora se policiar, bora manter o afastamento, evitar certas aglomerações. Eu tô até pensando em relação aos nossos grupos, às nossas festas, tá? Hoje vai sair um decreto 10 horas da manhã, fechando todos os locais. Provavelmente o hospital vai fechar as portas, só vai ficar urgência, tá, gente? Então, a gente que tá aqui de frente, eu já tenho vários colegas de novo infectados, tá? Meu setor tá descoberto, eu tô de frente. Então, só que eu peço que Deus me proteja, sabe? Porque eu não pude tomar vacina. Todos tomaram, eu tenho um processo alérgico horrível. Então, eu não pude tomar. Então, só Deus pra me proteger, tá? Eu e todos vocês. E a família de vocês. Então, gente, bora ter esse bom senso. E usar suas máscaras de novo. E se proteger com esse novo vírus. Ele já tá aqui, em Belém, tá? Hoje, o Abelardo Santos abriu a porta, voltou de novo a atender Covid. E todos os hospitais estão super lotados. Os médicos estão apavorados. Eles mesmos chegam pra gente contra a necessidade, o caos que já tá nos hospitais. Então, gente, vamos se prevenir, tá bom? Pra não vir acontecer o pior, que a gente não chore. Porque o mundo todo já está chorando. Então, fico com Deus e tenha um bom dia.